Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas Vamos lá galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo o canal que é apuração, informação e credibilidade Pois é, depois de algum tempo sem jogos o Bahia ganhou o campeonato baiano, teve um período de folga voltou a treinar, amanhã acaba aí para alguns abstinências de jogos do Bahia tem gente que fica com saudade, quer logo ver o Bahia em campo amanhã o Tricolor vai enfrentar o Volta Redonda às 16h30, é o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil jogo lá no Raulino de Oliveira em Volta Redonda Tricolor vem se preparando nos últimos dias já eliminou Jacuipense Camboriú, tem pela frente o Volta Redonda a equipe finalizou a preparação hoje para esse jogo treinou no estádio de Pituaçu por questões de logística fez uma atividade técnica de posse de bola trabalhou também a parte tática e por fim lances de bola parada para esse jogo o Bahia não vai ter o Cauli ele teve uma gripe, vinha se recuperando, participou de parte da atividade hoje mas não foi liberado pelo Departamento Médico ele que foi um dos grandes nomes aí da conquista do Campeonato Baiano vai ficar de fora, com isso o Daniel com certeza deve entrar em campo já tinha começado contra o Jacuipense naquela final mas dessa vez talvez o Paiva coloque ali dois volantes naquela formação do 3-5-2 do Bahia ele tinha juntado o Daniel e o Cauli naquele primeiro jogo agora sem o Cauli, muito provavelmente ele deve colocar mais um volante ali na posição para começar esse duelo de 180 minutos contra o Volta Redonda por outro lado, o Ademir é a grande novidade do Bahia recém-contratado, o jogador viajou com o grupo a gente tem aí as imagens na tela vamos colocar também daqui a pouquinho as imagens do embarque do Bahia grupo que seguiu viagem agora no final da manhã rumo ao Rio de Janeiro, onde vai enfrentar o Volta Redonda o Ademir já está regularizado, tudo certo com ele por isso, seguiu viagem com o grupo atletas tricolores seguindo para esse jogo contra o Volta Redonda vamos colocar aí algumas imagens do embarque tricolor para você que assiste o canal Extracampo assistir com exclusividade tá aí, rumo ao Rio de Janeiro o grupo tricolor amanhã 16h30 Bahia e Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira a gente lembra sempre, tem transmissão da Salvador FM 92,3 a Rádio do Povo é o BN na Bola transmitindo as partidas do Esporte Clube Bahia quem falou com a imprensa hoje foi o Vitor Jacaré ele que falou sobre esse momento do Bahia e também projetou esse primeiro duelo contra o Volta Redonda vamos ouvir alguns trechos da entrevista do atacante tricolor eu acho que o torcedor deve esperar um time aguerrido é um time que vem com sede de triunfo que é o nosso principal objetivo que é ir lá triunfar para quando o jogo de volta vem para dentro da nossa casa na Arena Fontenova a gente ter mais tranquilidade e poder passar dessa fase da Copa do Brasil a gente vem se preparando como a gente se preparou para a final do campeonato do campeonato baiano treinando bastante com a cabeça no lugar, os pés no chão e o clima é um clima agradável um clima leve desde o começo da pré-temporada que a gente está no mesmo clima nada nos atrapalhou porque a gente sabe que a gente tem capacidade de dar o nosso melhor e de conquistar coisas grandes pelo Bahia eu acho confortável estar dentro de campo ajudando meus companheiros independente da posição seja no ataque, seja de ala mas eu sempre estou dando o meu melhor eu nunca tinha jogado nessa posição é uma posição nova para mim já tinha jogado de falso 9 já com o professor Guto na época mas de ala, ala mesmo nunca tinha jogado não mas eu estou me sentindo confortável estou dando o meu máximo para ajudar a equipe e espero que eu possa fazer um grande brasileiro para dar continuidade do trabalho nessa nova posição que o treinador está me colocando é isso aí galera ligada no extracampo esse é o Vitor Jacaré e você como é que está a expectativa para essa sequência do Bahia agora tem Copa do Brasil tem campeonato brasileiro até onde esse Bahia pode chegar deixa aí sua opinião nos comentários interaja com a gente e como sempre eu faço aquele pedido curta o nosso vídeo se inscreva no canal ative o sininho vamos juntos fazer o extracampo cada vez mais forte aquele abraço pessoal e até o próximo vídeo